Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Me encontre aqui, olha, no calçadão Miguel Arraes. Eu vim até aqui, olha, a Mimando Kids. Eles têm uma variedade enorme no segmento infantil, tem para o masculino, para o feminino, e com muito baratex, gente, para você comprar, revender, lucrar muito. Então vamos a esse vídeo, deixa o seu likezinho, o seu comentário, compartilha com amigos, amigas, família, e vamos que vamos ao vídeo. Olham só, amores, e nós vamos iniciando para vocês conjuntos. Esse é o conjunto masculino, né, amiga? Isso. Ele fica de quanto? Eles ficam de 15 reais, atacado, 14, a partir de 10 peças. Olha que maravilha, e tem ele regata e tem comanguinha. Olha que lindo, gente, PMG, maravilhoso, viu? Vai ter também vestidinho, lindos, perfeito. Ele é no suplex, né, esses vestidos? Suplex digital, amores, 4, 6 e 8. 4, 6 e 8, e ele é o suplex digital. Ele fica de quanto esse modelinho? 18 reais. 18 reais apenas, olha que lindo, e baratex, né? Vai ter também, olha, vestidinho em tule, forrado, que lindo. Fica de quanto, amiga, esse modelinho, perfeito? 20 reais. 20 reais esse modelinho, olha, de tule. Vai ter também conjuntinhos femininos, olha a variedade de conjuntinho. Apenas? 15 reais. 15 reais para atacado esse modelinho de conjunto. Aí todos eles têm tamanhos PMG? Todos têm PMG. Olha que maravilhosa. Olha esse conjunto, gente, que perfeição. Esses são os mais vendidos, esses. Ele tá muito lindo, ele de tule. Fica de quanto? De 20 reais. 20 reais, gente, somente isso, 20 reais. Vai ter esse outro modelinho, né, amiga? Esse vestidinho vem acompanhando a tiara? Sim, esse vem acompanhando a tiara. Olha que lindo, acompanha a tiara. Fica de quanto? 18 reais. 18 reais, que baratinho. E o conjunto? Esse conjunto acompanha a tiara também, fica de 13 reais. 13 reais acompanhando tiara, que muito lindo. Gente, e esses conjuntos aqui, ó, de pertinho, pra vocês verem de tule, como eles estão lindos. Que fica de quanto, amiga? De 20 reais, olha. Vai ter eles aqui também, ó, pra vocês verem de pertinho, olha. Ele fica com essa manguinha. Tem ele assim, com a manguinha de tule e tem a manguinha normal, assim. E ele fica muito lindo. E por 20 reais, gente, tá muito baratex, viu? Toda a mercadoria, 2, 4, 6, amiga. Isso. 2, 4, 6 e 8 anos. Esse aqui é o conjuntinho que nós mostramos, sendo um manequim, né? Ele fica de quanto mesmo, esse modelinho? De 15 reais. De 15 reais. Olha que lindo esse vestido. Perfeito, gente. Olha essa golinha, maravilhosa. E de apenas? 18 reais. 18 reais, gente. Olha que lindo. Ele é no suplex, né? Isso. Não, mas 4, 6 e 8. 4, 6 e 8. No suplex digital. E ele tá maravilhoso. Olha a variedade deles aqui, né? Esse aí é outro modelo. Esse aí fica de 15 reais. 15 reais. Olha que baratinho. Tem MG, vestindo até 6 anos. Tem MG, vestindo até 6 anos. Olha, tem variedades. Olha, tem com manga e tem regata. Isso. São 3 modelos, Ana. Ele é 3 modelinhos. É manguinha, regata e também o babadinho na manga. É, aqui, ó. Vamos mostrar aí de pertinho pro pessoal, né? Olha, assim. Vai ter esse outro modelinho, que é o babadinho. Na manguinha, olha como fica lindo. Esse modelinho sai bastante, né? Olha que lindo, gente. E a mercadoria dela é bem feitinha, ó. Tem um acabamento maravilhoso. Ih, tá bem baratinho. É 15, amiga? Isso. 15 reais, ó. O barrado todo abanhadozinho. Muito lindo. E tem mais variedades, né, amiga? Isso, é porque agora acabou bastante coisa. Mas tem mais. Tem muito mais, ela falou, porque acabou já. Muita mercadoria. Mas lá no WhatsApp ela vai mostrar um catálogo bem mais completo, né? Isso. E pra quem está vindo aqui, né, no Calçador Miguel Arraes, ela fica no Setor Branco, na Rua I, Alã 1, Banco 82 e 83, né? Isso. Pra quem está vindo. É bem fácilzinho. Ela fica bem quase perto do Pachelão, né? Isso. Perto do Pachelão. Fica aqui, ela fica bem pertinho. Bem fácilzinho de chegar a ela. Olha só, gente. Ela tem uma variedade enorme, olha, de estampas, de cores. Maravilhosa, viu? Então vem estocar a loja de você, não perde tempo. Aqui eu já mostro, faz um tempão, gente, que eu mostro aqui a loja. E o Instagram é arroba usemimandoquides. Eles estão localizados aqui no Calçador Miguel Arraes, Setor Branco, Rua I, Alã 1, Banco 83. WhatsApp é 819-9240-6778. Envindo pra todo o Brasil, excursão, transportadoras. Ela faz excursão, transportadoras e o pedido mínimo são 10 peças, podendo variar modelos. Lembrando pra você que está procurando também, querendo correios, aqui a fábrica não faz correios. Mas eu indico a assessoria que faz envios através de correios, gente. Deixa o WhatsApp na descrição, super confiável. Você pode estar comprando com o fabricante pedindo pra fazer a entrega, pra fazer a entrega nos correios através de assessoria, tá certo? Então é isso, meus amores. Boas compras, boas parcerias. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Deixa o likezinho, deixa o seu comentário e me acompanha lá no Instagram também, no Kawaii. Feiras de Pernambuco, Itania Lima. Tchau!